Música Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Canta comigo isso Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meios Mesmo na solidão Te louvo Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Graças erguidas ao céu assim Vamos comigo Música Música Eu quero ouvir uma vez mais Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar O que você vai fazer? Te louvo, te louvo em verdade Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo, te louvo em verdade Graças a Deus ao céu, pois somente Eu tenho a Ti De louvo, te louvo em verdade Braços erguidos lá em cima sim Juntos Uma vez mais Amém Bom dia, Ziza Bom dia, Eugênio Bom dia, minha irmã Bom dia a vocês, meus irmãos Bom dia Sejam todos bem-vindos ao coração de Jesus Vamos nos sentando, por favor Vamos conversar um pouco Falar um pouco sobre Esse Deus Esse Deus Que é a harmonia Na vida a dois Deus é a harmonia Na vida a dois E outras palavras Deus é o ar O ar que o casal precisa Para sobreviver em harmonia Em meio ao mundo Sem ar Sem Deus Nós precisamos encontrar este Deus E trazê-lo para nós Trazê-lo para a nossa casa Trazê-lo para o nosso relacionamento Para seguirmos Porque é Deus O centro A harmonia Da vida a dois Sem Deus Sem chance Diga comigo, sem Deus Sem chance Porque sem Deus Realmente A causa já está perdida Não há o que fazer No entanto Com Deus Tudo pode ser superado Tempestades Vendavais Dificuldades Em Deus E com Deus Tudo pode ser superado Então seja bendito O nome do Senhor Que todos os dias Faz novas todas as coisas Em nossas vidas Tenham comigo que todas as manhãs Deus nos dá uma folha em branco Para nós Casados E ele diz Escreve E ao final do dia Nós podemos ler Essa folha em branco Que era em branco Agora já toda escrita E podemos avaliar E podemos avaliar O que foi que vivemos Neste dia Como foi que nos amamos Como foi que vivemos Um ao lado do outro Como foi que tratamos Nossos filhos Como foi Está escrita aquela folha Fechou com o ponto final Se foi bem Muito bem Se não foi tão bem assim Sobra um lamento Puxa Podia ter sido diferente Eu podia ter sido Mais amável com ela Não precisava ter dito Aquelas coisas E ela a mesma coisa Só que no dia seguinte Deus nos dá Uma outra folha em branco E você tem Uma nova oportunidade De passar a limpo Aquilo que você viveu No dia anterior Nossa vida É feita De oportunidades Agarre a oportunidade Que você tem De fazer o outro Aquele que está Do seu lado Feliz E se isso for recíproco Ambos serão felizes Meu nome é Eugênio Jorge Eu sou casado Com Maria Marta Olha que nome bonito Maria Marta E desde que eu nasci Deus predestinou Que eu me casasse Com Maria Marta Não sei quanto a vocês Mas em mim Imprimiu na minha mão Dois M's Vou mostrar aqui na câmera Olha aqui Você vê Um M na mão Esquerda E outro M Bem feitinho Na mão direita Ele disse Case com Maria Marta Eu disse Tá bom Casei Minha esposa Maria Marta Somos pais De cinco filhos O Vinícius Que está com 23 anos O Guilherme Que tem 21 A Suzana Raquel Que tem 18 anos A Thais Que fez 15 anos Celebramos o aniversário dela Ainda anteontem E o João Marcos A rapinha do Tacho Que tem 13 anos Já não são tão pequenininhos assim Estão todos em casa agora Alguns deles ainda estão dormindo ainda Sabe? Sabe como é que é, né? Os adolescentes Dormem tarde E acordam Tarde Mas a minha esposa Está lá Desperta Cuidando das coisas Porque estão todos em casa É férias E ela está cuidando das coisas Cuidando dos meninos Das meninas Mas está me acompanhando agora Eu sei Que está unida Ao meu coração Nesta hora Por isso eu mando um beijo pra ela Carinhoso pra ela Pras crianças Quero dizer que louvo a Deus Pela minha família Eu bendigo a Deus Pelo dia Em que eu conheci a Marta Eu louvo a Deus Por poder estar aqui Partilhando Neste dia Podia falar de muitas coisas Mas vou Dar um pequeno testemunho Mas antes Quero começar com vocês Com a palavra de Deus Queria que vocês Tomassem comigo A carta aos Efésios No primeiro capítulo No versículo 3 E seguintes Carta aos Efésios Capítulo 1 Versículo 3 E seguintes Efésios fica depois de Gálatas E antes de Filipenses Efésios Carta aos Efésios Carta de São Paulo Os Efésios Capítulo 1 Versículo 3 E seguintes Diz assim Hino de louvor A providência de Deus Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que do alto do céu Nos abençoou Com toda a benção Espiritual em Cristo E nos escolheu nele Antes da criação Do mundo Para sermos santos Irrepreensíveis Diante de seus olhos No seu amor Nos predestinou Para sermos adotados Como filhos seus Por Jesus Cristo Segundo o beneplácito De sua livre vontade Para fazer resplandecer A sua maravilhosa graça Que nos foi concedida por ele No bem amado Para fazer resplandecer A sua maravilhosa graça Que nos foi concedida por ele No bem amado Jesus Cristo Nesse filho Pelo seu sangue Temos a remissão dos pecados A redenção dos pecados A remissão dos pecados Segundo a riqueza De sua graça Que derramou profusamente Sobre nós Em torrentes de sabedoria E de prudência Ele nos manifestou O misterioso designo De sua vontade Que em sua benevolência Formara desde sempre Para realizá-lo Na plenitude dos tempos Designo de reunir em Cristo Todas as coisas As que estão nos céus E as que estão na terra Nele É que fomos escolhidos Predestinados Segundo o designo Daquele que tudo realiza Por um ato deliberado De sua vontade Fomos escolhidos Para que? Para servirmos A celebração De sua glória Nós que desde o começo Voltamos nossas esperanças Para Cristo Nele também Vós depois de ter Desouvido a palavra Da verdade O evangelho De vossa salvação No qual tem descrito Foste selados Com o Espírito Santo Que fora prometido Que é o penhor De nossa herança Enquanto esperamos A completa redenção Daqueles que Deus Adquiriu Para o louvor Da sua glória Aqueles que Deus Adquiriu Pelo preço De seu filho Pelo preço Do sangue De seu filho Derramado na cruz Ele nos adquiriu Para o louvor Da sua glória Tenho comigo que Nós nascemos Para brilhar Fala para quem Está do seu lado Assim Você nasceu Para brilhar Agora fala Para sua esposa Se ele está aí Melhor ainda Diga só para ele Agora Só para ela Você nasceu Para brilhar E você brilha Aos meus olhos Você brilha Mas nós precisamos Brilhar Para o mundo Juntos É o que essa palavra Está dizendo Deus nos chamou Para fazer resplandecer A sua maravilhosa graça Para o mundo Afim de que o mundo Vendo o nosso amor A beleza do nosso amor Os frutos do nosso amor O mundo reconheça Deus existe Existe um Deus Existe um Deus Que é maravilhoso Esse Deus maravilhoso Constituiu Essa família Linda Olha que beleza De família Olha que beleza De casal Vê de como Eles se amam Olha como é bonito Ver E realmente É bonito ver Uma família Reunida Um casal terno Amoroso É bonito ver um homem Ao lado da sua esposa A sua esposa grávida E eles zelando por ela Cuidando dela Cercando ela de cuidados É bonito ver É bonito ver uma família Com os filhos Saltitantes Correndo E o casal de mãos dadas Atento aos filhos É bonito ver É bonito ver uma família Reunida ao redor da mesa Rezando antes de comer E se alegrando Enquanto comem É bonito ver uma família Em harmonia É bonito ou não é? É bonita a nossa família Diga comigo É bonita a nossa família É bonito o nosso casamento É bonito demais E é isso que a palavra Está dizendo Deus quer ver em nós Resplandecer esta beleza Deus quer ver em nós Em você casal Em você com toda a sua família Deus quer ver resplandecer em vocês A sua luz Ainda ontem Na oração da noite Estávamos aqui juntos Adorando o Senhor E as luzes estavam apagadas E somente um foco de luz Um canhão de luz Estava no Santíssimo E o Santíssimo resplandecia Ele brilhava E Deus colocou em meu coração Aquela palavra que dizia O Senhor está resplandecendo Ele está brilhando Ele está resplandecendo Sobre este altar E está refletindo E está refletindo a sua luz Sobre nós Sobre nossas vidas Sobre o nosso casamento Sobre a nossa família E do altar Está jorrando A luz de Cristo E iluminando A cada um de nós O Senhor colocava em meu coração E eu partilhava ontem E eu partilhava ainda Que nós não temos Luz própria E nós não temos mesmo A luz que nós adquirimos Ela vem do Senhor Ela vem de Deus Ele é a luz Deus é a luz E nele não há treva alguma Só Deus é luz Só Deus é amor Então se nós queremos Nos ver iluminados Se nós queremos Nos ver resplandecentes Se nós queremos Nos ver Testemunhos verdadeiros De Deus verdadeiro Do Deus verdadeiro Nós precisamos voltar A nossa face Para Ele Para aquele que resplandece Para aquele que tem a luz em si Para aquele que não depende Da luz de outros Para aquele que é a luz Assim como o sol Está para a lua O sol que tem a sua luz própria E que refletido na lua Faz a face da lua Que se volta para ele brilhar Assim estamos nós irmãos Assim estamos nós casal Se nós nos voltamos para ele Se nós nos voltamos para Deus Se nós caminhamos na presença de Deus Com o nosso casamento Nós vemos Nossa vida Nosso casamento Nossa história Iluminada Resplandecente Maravilhosa Ao mesmo tempo Somos capazes de enxergar As imperfeições Porque só a luz Revela as imperfeições E vendo as imperfeições Que temos Buscar Transformar isso Em Deus Pela graça de Deus A mesma luz A mesma luz Que revela a beleza Que somos nós Também vai revelar As nossas imperfeições Para que? Para ficarmos conformados E dizendo Não é assim mesmo Tudo bem Vamos assim Como era do princípio Agora e sempre Amém? Amém nada Quando as imperfeições São reveladas Pela mesma luz Que é Deus Nós precisamos Buscar Transformar Mudar esta situação Para que resplandeça Em nós A graça De Deus A maravilhosa Graça Como diz a palavra Porque Deus Nos Chamou Nos escolheu Para manifestarmos A sua glória E a sua glória Se manifesta Em nós Quando temos Nossa face Nosso coração Nossa vida Voltada Para Ele Se não Nos voltamos Para Ele Nos vemos Em Completa Trevas Nos vemos Em Plenas Trevas Porque uma vez Que não temos luz Se apaga Essa luz Nos vemos Em trevas E como é que Caminha alguém Que está em trevas Na verdade Quando a gente Levanta a noite Às vezes Para ir ao banheiro A gente não quer Acender a luz Do quarto Não quer acender A luz da casa Para não incomodar A esposa Não incomodar E aí Então a gente Sai A gente Sai no escuro E lá em casa De vez em quando A gente muda O quarto Muda a cama De lugar Muda o guarda-roupa Para o outro lado Aí então Fica pior ainda Porque aí a gente Não lembra direito Onde estão as coisas A gente ainda está Com o registro Da 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 formação Anterior E aí a gente Levanta E nem sabe Para que lado É a porta Então a gente Vai batendo a mão Tateando no escuro E de vez em quando Bate com a perna Na quina da cama E ai Uh E deita cheio De dor Porque andar No escuro Não é uma tarefa fácil É tarefa fácil? Não é Mas não é Que muitas vezes Nós nos conformamos E queremos levar O nosso casamento Às escuras Feitos cegos Batendo a mão Nas coisas Para encontrar o caminho Enquanto que O que deveríamos fazer Era voltarmos Para Deus E deixarmos Conduzir O nosso casamento Na presença De Deus Eu não estou falando Aqui simplesmente De rezar O momento Do dia Eu estou falando Mais do que isso Eu estou falando De estarmos Em oração Numa oração Que se chama Vida Isso é Eu sou de Deus Meu marido É de Deus Minha família É de Deus Então Eu caminho Na presença De Deus É simples assim Vocês estão Entendendo Irmãos Eu sou de Deus Diga Eu sou de Deus Põe a mão No seu cônjuge Diga Meu marido Minha esposa É de Deus Então Eu caminho Na luz De Deus E esta É a minha Melhor Oração É claro Que a gente Pode ter Um tempo Forte De oração Que é aquele Tempo Que você Separa E juntos Rezam O terço Rezam Pelo outro Lê a palavra E mesmo O seu tempo Pessoal Individual De oração Que também É necessário É claro É o tempo Forte Mas o ideal E o que Deus Está nos chamando A viver É na sua Presença 24 horas Por dia Eu sou de Deus Minha esposa É de Deus Meus filhos São de Deus Caminhamos Em Deus Caminhamos Em Deus E caminhamos Para Deus Cada vez Mais Para Ele Um dia Após o outro Para Ele Tem até uma musiquinha Essa é antiga Não toca não Viu Porque não vai dar Ela é assim Da minha vida Quero fazer Uma oração Da minha vida Quero fazer Um só louvor Da minha vida Quero fazer Um ato De amor Para louvar Amar Servir Ao meu Senhor Não é uma boa Não é uma boa? Fala a verdade Não é uma boa? Yes Não é isso? Será que vocês conseguem? Da minha vida Quero fazer Uma oração Da minha vida Da minha vida Quero fazer Um só louvor Da minha vida Quero fazer Um ato De amor Para louvar Amar Servir Ao meu Senhor Da minha vida Da minha vida Quero fazer Um ato De amor Para louvar Amar Servir Ao meu Senhor Um ato De amor Para louvar Amar E servir Ao meu Senhor Porque a melhor oração Que eu posso fazer Diante de Deus Se chama Vida A minha vida Na presença Dele Ah, caí Na presença Do Senhor Caiu Cria vergonha Nessa cara Levanta E põe Pé na estrada De novo Confessa Toma banho Se lave Se limpe E pé na estrada Por quê? Porque há um longo Caminho a ser percorrido E é longo Gente É longo Caminho a ser Percorrido Então nós não temos Tempo de ficar Depois que caiu Depois que se machucou Depois que se feriu Ficar Ai, coitadinho de mim Oh, meu dodói Ah, coitado Não, não, não Levanta Sacode a poeira E dá a volta por cima Não é? Não é isso que diz a música? Levanta Sacode a poeira Dá a volta por cima E põe-se a caminho A caminho de onde? A caminho do Senhor A caminho de Deus Eu não sei Em que situação Está o seu casamento Mas isso é palavra De Deus Para nós hoje Levanta Ei, levanta Diga para quem Está do seu lado Para quem está Atrás de você Na frente Ei, não sei Como você está Mas levanta Chacoalha E o irmão Ele diz Levanta Sacode a poeira Para frente Irmão Nada de se prostrar Nada de abaixar a cabeça E dizer Está perdido Não, é só uma folha Uma folha em branco Que foi te dada Deus não te dá o livro inteiro Para você escrever Num dia só Escreveu hoje E escreveu com letra vermelha Escreveu feio Não foi bem? Amanhã será melhor Tem uma frase que diz Todo santo tem um passado E o pecador um futuro Vou até repetir Todo santo Diga comigo Todo santo Tem um passado E o pecador Bate no peito assim E o pecador Um futuro De novo Todo santo Tem um passado E o pecador Um futuro Que bom Que bom Que nós temos um futuro Por isso nós não vamos ficar aqui Lamentando o passado Oh, coitado de mim Pobre de mim Acabou tudo Não Foi só uma folha Que Deus te concedeu Para escrever hoje Amanhã Diga comigo amanhã Uma nova história Seja amigo do tempo Seja amigo do tempo O tempo cura Amém Uma longa estrada A ser percorrida E uma longa estrada Que muitas vezes Não está pronta Você vai ter que fazer Você vai ter que pegar O facão O podão Que a gente fala E vai ter que ir cortando A árvore na frente Um exemplo melhor ainda Vocês já viram como o navio Corta as águas do mar E por um acaso Existe um trilho Para o navio seguir Como o trem Não existe, né? Não O navio guiado Pela bússola Segue A sua rota A estrada O caminho Só aparece Depois que ele passou Não existe caminho Você vai ter que fazer O caminho O casamento é mais ou menos assim Não existe um caminho Ah, mas meu pai Minha mãe Viveram assim Não sei quem Viveu assim Ah, o meu amigo Mais querido Viveu assim Cada história É uma história Cada história É uma particularidade A sua história É a sua história O seu caminho É o seu caminho E quando você for navegando 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 Neste caminho que é longo Até chegar ao porto seguro À medida que você vai passando Vai ficando o trilho atrás E logo ele desaparece também É você Somos nós Somos nós Que vamos fazendo O próprio caminho A estrada É longa Eu não sei qual é a sua história De amor Como foi que você começou A namorar a sua esposa Hoje sua esposa Eu não sei onde foi que começou Você sabe Você sabe onde você começou A namorar o seu esposo Você As mulheres De um modo especial Sabem do primeiro olhar Se lembram do primeiro olhar Eu não lembro não Eu sou meio Parangolé Eu esqueço Não lembro de detalhes Mas as mulheres Graças a Deus Lembram de tudo Guardam tudo As maravilhosas mulheres Os homens não Esquecem as datas É próprio do homem Raramente encontramos Um que não se esquece Das datas A minha esposa Por exemplo É um computador Ela aguarda A data do aniversário De todo mundo E no amanhã Que eu levanto A gente senta na mesa Ela diz Hoje é dia do aniversário De fulano de tal De fulana de tal Eu digo Meu Deus Eu nem sei quem é Mas ela sabe E ela sabe O aniversário de todo mundo A canção nova Hoje é dia do aniversário Do Edo Ah hoje é dia do aniversário Da Luzia E hoje é dia do aniversário Do Diaco Delzinho Marta Mas como você guarda Tudo isso E olha que lá em casa São cinco filhos E mais eu E ela sabe Do aniversário dos outros Ainda Mulher Mulher é assim Mas eu sei Que você sabe Você se lembra Ainda que vagamente Homens e mulheres Onde foi que tudo começou Né? Eu me lembro E eu vou dar Vou falar um pouco Do meu testemunho Para que você Vá se lembrando do seu Eu não tenho aqui A intenção De que você fique Preso Ao que eu vou contar Mas eu quero Que você faça Uma releitura Do que você Onde foi Como foi Eu conheci A Marta Em 1979 Foi logo Quando eu me converti Eu era sambista Né? Esturava escola de samba Minha vida Era poemia Com 16 anos Eu já estava Né? Mas aí Aprove Deus Me chamar Eu voltei O meu olhar Para ele Ele voltou O seu olhar Para mim E aí começamos Uma caminhada E Marta Também Mais ou menos Nesse mesmo período Nesse mesmo tempo Começou A caminhar Também Na comunidade De jovens Eu a conheci Ali Mas eu a conheci Menina Eu também Ainda era Menino E não tinha Nenhuma pretensão Era não Enxergava Eu também Não a enxergava O tempo Foi passando Foi passando Até que Em 1984 Caíram as escamas Dos meus olhos E eu vi Uma Mamada Mulher E eu Um belo dia Que eu não sei Quando Não me perguntem Eu olhei Para ela E disse Mas não é Pode ser E o coração E eu disse Vou observar melhor E comecei A olhar Mais vezes Para a Marta Ver o jeitinho Dela E disse Hum Só que na época Eu estava Eu estava encantado Com uma outra moça Mas o que eu Que eu sentia Pela Marta Comecei a sentir Era uma coisa Diferente Doce Meiga Pura Eu disse Meu Deus Mas eu gosto Da outra Por que eu estou Sentindo isso E aconteceu Que a Marta Arrumou O namorado E eu disse Bom Não era isso Eu estava Enganado E o namorado Da Marta Era o meu melhor Amigo Um dos meus Melhores Amigos Nós cantávamos No mesmo Grupo Cantávamos Na missa Todo domingo E eu fiquei Olhando aquilo E disse Pronto Acabou E foram passando Os meses E eu gostando Daquela outra Menina Mas Com aquele sentimento Com a Marta Ainda que ela Namorando o meu melhor Amigo E eu com todo Respeito Não falei nada Para ela Não tinha falado Nada E ela ficou Namorando Com o rapaz Um longo tempo E eu acompanhando Aquilo Até que um dia A Marta Terminou com ele O namoro Acabou Era incrível Porque uma vez Que ele não sabia Ele compartilhava Comigo Como que ele Namorava Com ela Como que era Bom O namoro E eu tinha Que ficaram ouvindo Meu amigo Dizendo aquelas coisas E eu falava Bonito Engolia seco Amiga Para essas coisas E eu Aguentava Firme Quando a Marta Terminou com ele Eu disse E agora Será que é Mas vocês não vão Acreditar No que foi Que eu fiz A outra moça Que eu gostava Eu fui atrás Dela Pedi ela Em namoro E comecei A namorar Aquela moça Agora que a Marta Estava Sem namorado Eu disse Eu vou Saber se eu realmente Gosto daquela moça Ou não E namorei A menina Por um mês Um mês e Meio Mais ou menos Para tirar A dúvida Foi o suficiente Aí eu descobri Realmente Não é essa Que eu quero Eu pensava Que gostava Mas eu não gostava Eu só senti Uma atração Aí então Eu fiquei livre Meu coração Ficou livre Eu disse Agora Claro Vou esperar Um tempo Porque senão Vai ficar Chato Eu começar A namorar A ex-namorada Do meu amigo Mais querido E aguardei Um tempo E falei Com a Marta Um dia Sabe Que eu Gosto muito De você Ela levou Um susto Porque não Passava pela cabeça Dela Que isso pudesse Acontecer E eu Ousei Como Sempre Você não Quer namorar Comigo Ela disse Vou pensar Eu disse Ui Vem um fora Passou algum tempo Voltamos a conversar E ela disse Vamos tentar Só que tem uma coisa Você precisa falar Com meu pai Eu disse Ui de novo Porque eu não estava pensando Em uma coisa Tão séria Assim Eu estava querendo Primeiro Ver se era Se não era E também Eu estava Desempregado Não tinha onde Cair morto Eu dizia Se eu for lá Falar com o pai dela O pai dela Era muito bravo Eu disse O que eu vou falar Para ele Não tenho emprego Não tenho nada Mas eu gostava Da Marta Estava Estava em namorado Estava em namorado Dela Diz Então eu vou Bati no peito Escondido E disse Eu só é homem E fui Um domingo Cheguei lá Atrasado Porque atrasei Para caramba Com medo De falar Com o pai dela Aí cheguei Entrei E fui Falar com Seu Geraldo Que está me ouvindo Agora Seu Geraldo Um abraço Ele ouve a canção nova O dia inteirinho Um abraço Seu Geraldo Um abraço A dona parecida Minha sogra Querida Dois santinhos Viu gente Tem gente que fala mal Da sogra Minha sogra É uma benção É uma santinha Meu sogro também Estão me ouvindo agora E o seu Geraldo Passou Um sabão Em mim Gente E começou a falar Olha minha filha Menina de respeito E não sei o que Ele olhava para mim E não via a flor Que se cheirasse Entendeu Então ele encheu E foi falando Falando Aquilo foi subindo Assim Ele disse Chegou um certo momento Ele falou Senhor Geraldo Eu não sou criança não Eu sou homem Se eu quisesse Fazer algum mal Para a filha do Senhor Eu não teria vindo aqui Aí a conversa Ficou nivelada Ela falou Então tá bem É homem Pode namorar minha filha E começamos o nosso namoro E ali começou uma estrada Longa Foram quatro anos e meio Desde o namoro Até ficarmos noivos Depois nos casarmos Em seguida Tínhamos como confessor Porque também Trabalhávamos aqui Na canção nova Eu e ela O padre Jonas Que nos ajudava A todo tempo E assim chegamos Ao casamento Na graça de Deus Na bênção de Deus E aí começou A nova vida Eu que pensava Eu que pensava Que conhecia A Marta Não conhecia Nada Estava por conhecer Porque a Marta É uma pessoa E eu sou outra pessoa São duas pessoas Distintas Eu tinha que conhecer A Marta Respeitá-la Naquilo que ela era E naquilo que ela é E promovê-la Eu me lembro No dia do meu casamento Que o padre Jonas Falou muito claramente Para mim Para ela Falou para mim Eugênio Deus está te entregando A Marta E ele vai pedir Conta dela A você Ele vai No final Perguntar a você O que foi Que você fez Da Marta Marta Deus está entregando Em suas mãos Esse Eugênio Pedra bruta E no final Ele vai perguntar A você O que foi Que você conseguiu Fazer Do Eugênio Pedra bruta Que ele te entregou Em setembro Fazemos 25 anos De casados E eu posso dizer Marta Me ajudou Muito E se hoje Eu estou aqui E posso partilhar Com vocês Essas coisas É porque ela Foi instrumento De Deus Lapidando A minha vida Lapidando A minha pessoa Dizendo Calma Eugênio Devagar Aqui Ela que é Tranquila Ela que é Calma E eu Na vida dela Dizendo Marta Para frente Marta Vamos Vamos Porque eu já sou Para frente Quero as coisas Tudo para ontem E assim Vamos nos ajudando Mutuamente Mas aí chegaram Os filhos Chegou o primeiro O Vinícius Filho do nosso amor Filho do nosso coração São cinco filhos Irmãos Que foram desejados Ardentemente Não são filhos Incidente De percurso Não deu certo O método Billings E aí então Nasceu esse Nasceu aquele outro Não Nós fazíamos O método Billings E tivemos Os filhos Que Deus Nos enviou E talvez Tivéssemos mais Não fosse A fragilidade Da Marta Porque nós Tínhamos E temos Amor de sobra Para criar Os nossos filhos Amor Que foi Sedimentado Em Deus Que é a harmonia Da casa Que é a harmonia Do casal Com o amor Que eu tenho Pela Marta E o amor Que ela tem Por mim Esse amor Que nós guardamos Em um Em um Pote secreto No íntimo De nossa alma Um lugar Intocável Esse amor Que eu sinto Por ela E que ela sente Por mim Nos dá condições Nos daria condições De criar Muitos filhos De dar muitos Filhos Para Deus De fazer Resplandecer A graça De Deus Em nossos Filhos Muitos Mais Porque o que Não pode faltar Na criação Dos filhos Não é o carro Novo Que você pode Dar para ele Ou o tênis De marca É o amor O amor Dos pais O amor Que eles podem Contemplar Em você Em você Em seu marido Em você Em sua esposa O amor Que não falta A ternura Que não falta Isso Que não pode Faltar Isso que deve Pautar Vocês Que deve Dar base Para vocês Para dizerem Podemos ser pais Podemos ter Nossos filhos Não é a casa Nova Que você Já conseguiu Construir Eu e Marta Quando casamos Não tínhamos Nada Graças a Deus Aí alugamos Uma casa E no dia Do casamento Os irmãos Que sabiam Que nós Não tínhamos Nada Nos deram Quase tudo Geladeira Fogão Armário Só uma coisa Nós não permitimos Que nos dessem O jogo de quarto Nós compramos Juntos E ali Começamos A nossa vida Porque O que pautava A nossa vida Não era O ter Mas era O ser O que deve Pautar A nossa união O nosso casamento É o ser Porque as outras Coisas virão Por acréscimo Está escrito Buscar em primeiro Lugar o reino De Deus E o que diz O resto Eu não ouvi Se vocês Não souberem Esta palavra Não existe Caminho Não há o que fazer Não tem Para onde ir Buscar em primeiro Lugar o reino De Deus E tudo mais Vos será dado Por acréscimo Nós buscávamos O reino De Deus Eu e Marta Caminhávamos Já em Deus E caminhamos Em Deus Acreditamos Na palavra De Deus E a providência De Deus Se manifestou Chegou o segundo Filho O terceiro A longa Estrada O quarto A quarta O quinto Filho A longa Estrada Mas quando Chegou o quarto Filho Nós que já Tínhamos 13 anos De casados Já tínhamos Mudado 11 Vezes de casa Porque Era assim Nós morávamos Numa casa Quando o aluguel Aumentava Nós mudávamos Para outra casa Com o aluguel Mais baixo E aumentava De novo E nós mudávamos Então 13 anos De casado Ah 11 mudanças Só Até que Aprove Deus Que há 10 12 anos Atrás Ele nos desse A graça De comprar Uma casa Onde nós Habitamos Hoje Com a nossa Família Pergunte Para mim Se nesse Tempo Todo 25 anos Depois Se algo Nos faltou Nada Nos faltou Tivemos Dificuldades Oh Como tivemos Vocês Têm Dificuldades Já tiveram Dificuldades Pois eu tenho Uma boa Notícia Ainda terão Dificuldades E aí Que entra Deus Deus está Aí para Nos amparar Ah Tivemos Dificuldades Claro que Tivemos Mas não Passamos Necessidade Diga-se Nós Podemos ter Dificuldades Mas não Passamos Necessidades Se estamos Em Deus Se confiamos Em Deus Se confiamos em Deus E graças a Deus Nós estamos aqui Chegamos até aqui Mas há uma longa estrada A ser percorrida E seguimos em frente Eu e Marta Agora casados Com os filhos Crescendo E aí chega então O tempo das crianças Ir para a faculdade Os dois maiores Os dois maiores E agora Como vai ser É muito cara A faculdade São cinco filhos Os meninos Então se colocaram A estudar E a estudar E a estudar E a estudar E disseram Papai Queremos fazer O Enem Sei lá o que Festibular Uma coisa assim E queremos prestar Para a Universidade Federal Sério? Sério E é claro A Universidade Federal Não paga Tínhamos que apagar Estadia e tudo Mas ainda era muito menor O custo E a inscrição Custa 35 reais Então vamos fazer Vamos fazer a inscrição E fizeram a inscrição O primeiro fez Passou Foi estudar fora Passou cinco anos fora Já se formou agora O segundo está estudando Já está no terceiro ano De estudo Deus Provê Deus Proverá Sua misericórdia Não Faltará Pode aplaudir o Senhor Nada de medo Estou eu aqui Testemunha para você Nada de medo Tem muita gente Que diz Ai não posso Ter meus filhos Não posso ter filhos Nossa família Não pode ter filhos Porque o que vai ser Nós não temos condições Primeiro nós temos Que construir um império Para depois ter filhos Não é assim Navega Você não vê a estrada No mar Navega O caminho fica para trás É Deus É Deus É Deus quem conduz Se estamos na presença De Deus resplandecente Se a luz de Deus Está sobre nós Se da nossa vida Fizemos uma oração Deus conduz as coisas De um modo admirável E nos leva E nos leva em lugares Que nós jamais Imaginamos ir E ame Ame apaixonadamente A sua família Eu trago comigo E agora partilho De modo especial Com os homens Um lema Com firmeza E ternura Sua esposa Precisa de você Homem Com firmeza E ternura Nenhuma mulher Nenhuma mulher Gosta de homem mole Froxo Nenhuma mulher Quer mandar o tempo todo Ela quer direção Do seu esposo Firme Ela quer quando precisar Encostar a cabeça No seu peito E dizer Aqui eu estou segura Aqui eu posso descansar Estou segura Estou tranquila Esse é meu homem Esse é o meu marido Firme Homem de verdade Ela quer bater no seu peito E escutar o barulho E dizer firmeza Ela quer dizer Sentir firmeza Bate aí no peito Do seu marido E dizer Sentir firmeza Vai falar fino Mas ao mesmo tempo A sua esposa Quer encontrar Ternura A imagem de São José O homem mais firme E mais terno Que a face da terra Já viu Tão firme Tão terno Que Deus o escolheu Para educar O seu filho Na terra A imagem de São José Nós precisamos Ser ternos Amorosos Também nenhuma mulher Suporta um homem Que vive o tempo todo Carrancudo Carrancudo E qualquer coisa Já está brigando Já está xingando Insatisfeito de tudo E todo o tempo Mal humorado Não Não Ninguém suporta isso Os filhos Os filhos não suportam isso Onde há firmeza A dobradinha A dobradinha infalível Onde a firmeza Precisa ter Ai ai A ternura Faz assim comigo A ternura Firmeza Mas ternura Sorriso nos lábios Mão no cabelo Mão no cabelo Passa a mão no cabelo Quanto tempo você não passa a mão no cabelo Nos seus Mão no rosto Te amo Fala te amo Por seu amor Por seu amor Fala Mas olha para ele Não te amo Olhando para as estrelas Olha para ele Diga te amo Ternura Ternura no gesto Sobretudo Eu vou dizer para vocês Uma coisa Não sei se acontece com vocês Mas tem dias na vida da gente Tem dias na minha vida Em que chega no final do dia E o único consolo que eu tenho É de pensar Mas a Marta está me esperando Com as crianças Mas a Marta E as crianças Me esperam Vou vencer Vou suportar As vezes irmãos O único consolo que nós temos É a nossa esposa E o nosso esposo Em meio ao sofrimento Daquele dia Pense nisso As vezes O único refúgio Que o seu marido tem Para se refazer É você O seu abraço O seu carinho O seu cuidado As vezes As vezes O único refúgio Que a sua esposa Tem naquele dia Para descansar Para respirar Para se refazer São seus braços São seus braços Não esconda Os seus braços Não esconda O seu abraço Não esconda os seus braços Não esconda os seus abraços Diga sim quando for para dizer sim Mas quando for preciso dizer não Que seja com convicção Com firmeza e ternura Nesse caminho que é longo, nessa estrada que é longa a ser percorrida Não largue a mão daquele que Deus colocou ao seu lado Porque quando você chegar lá Ele vai dizer O que foi que você fez da Maria? Qual é o seu nome menina? Diga para mim Fala alto o seu nome, mulheres Deus vai perguntar ao seu marido O que foi que você fez dela? E você homem por sua vez vai mostrar para Ele e dizer Está aqui Senhor O que eu consegui fazer Da mulher que o Senhor me confiou Há 65 anos atrás E Deus perguntará a você Moça, mulher O que foi que você fez deste homem Que eu te confiei Quisás se você possa dizer Está aqui o santo que eu construí Só falta o acabamento Senhor E só o Senhor pode dar Uma história está sendo escrita E essa história Na capa está escrito O nome de vocês dois Veja bem o que vão escrever Nos capítulos que Deus concede Na folha que Ele Confiou a vocês Mas nunca se esqueçam Se em algum momento deslizar e cair Todo santo tem um passado E nós pecadores O futuro Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Canção Nova Play.com Assine já